Um show de luzes e queima de fogos de artifícios marcou hoje a abertura dos Jogos Asiáticos na China. Esse é o maior evento esportivo internacional depois das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Milhares de pessoas acompanharam a festa nas ruas da cidade de Guangzhou, sede dos jogos que reúnem atletas de todos os países da Ásia e Oceania. Oito telões transmitiam a festa que teve a participação de mais de 6 mil artistas. Ao todo, cerca de 14 mil atletas de 45 países vão participar das competições que começam neste sábado e vão até o dia 27 deste mês. O ponto alto da festa foi o momento em que um atleta e duas crianças acenderam a tocha dos Jogos. Aventura da festa foi o momento em que um atleta e um atleta e um atleta. Aventura do Jogos. Aventura do Jogos. Aventura do Jogos. Aventura do Jogos.